Tá chegando mais um vídeo de xuxinha, elástico de cabelo decorado. Olha só, essa daqui com ondinhas, muitas ondas. Olha como fica bonito esse efeito. Pode ser feito com uma cor só ou com duas cores. Quando eu fiz esse vídeo aqui, de xuxinha toda de correntinhas, muita gente comentou, muita gente agradeceu. Se você não viu, vai lá, dá uma olhadinha no vídeo, eu vou deixar o link. Então, eu resolvi fazer esse outro com essas xuxas em ondinhas, também ótimo pra fazer com sobras de linha, de qualquer linha que você tiver na sua casa. Eu utilizei aqui, ó, o barbante número seis, nos dois modelos. Mas, você pode usar linha de algodão, linha de polipropileno, isso vai fazer com que elas fiquem maiores ou menores. Eu gosto dessas xuxinhas, assim, que ficam bem encorpadas, que ficam maiores, por isso eu gosto de fazer com barbante, tá legal? Esse é barbante seis fios. Então, vamos assistir a videoaula e aprender. Meu nome é André Almeida, do ateliê Andréia Crochê Handmade. Seja muito bem-vindo às minhas redes sociais. Então, eu vou usar um elástico, um elástico de cabelo, uma agulha número quatro e um barbante. Esse aqui é um barbante de seis fios. Então, a primeira coisa, prender o barbante na agulha, então, eu dou aquele laço corrediço inicial. E aí, eu vou fazer pontos baixos ao redor desse elástico, tá? Então, eu vou fazer quantos forem necessários pra dar toda a volta no elástico. A gente vai fazendo, vai fazendo, não tem quantidade. Quem tá com uma agulha, ou melhor, com uma linha mais fininha, vai ter que fazer mais, mais pontos baixos. Quem tiver usando uma linha mais grossa, vai fazer menos, porque depende da quantidade, né? Depende da espessura. E a gente vai fazendo até o elástico ficar totalmente coberto. Olha como é que ficou. Totalmente coberto. Só quando a gente estica, que dá pra ver o elástico. Quando tá solto, ele tá coberto. No meu caso aqui, eu fiz 40 pontos, tá? Mas, dependendo da espessura que você estiver usando de linha, talvez precise mais, ou talvez até pode ser feito menos. Venho aqui no primeiro ponto, prendo com um ponto baixíssimo. Tá, prendi com um ponto baixíssimo, aí eu começo já no ponto seguinte a fazer. Um ponto baixo. Três correntinhas, um ponto baixo no próximo ponto de base. Três correntinhas, um ponto baixo no próximo ponto de base. Então, olha como é fácil. Bem simples. Vou num ponto de base, faço um ponto baixo. Faço três correntinhas. Próximo ponto de base, um ponto baixo. A gente não vai pular nenhum ponto, tá? Então, no final aqui, quando eu terminar de fazer todas essas alcinhas, eu já mostro a sequência. Terminei de fazer as alcinhas, tá vendo? Em cada ponto baixo aqui, eu fui fazendo uma alcinha dessa. Nós vamos trabalhar dentro dessas alcinhas. Aqui, eu fiz o último ponto baixo. E ali está o primeiro. Então, vamos fazer três correntinhas, né? Pra finalizar essa carreira. E vamos fechar com um ponto baixíssimo aqui em cima desse primeiro ponto baixo da carreira. Assim, eu terminei esta carreira. Venho dentro desta laçada e faço um ponto baixo. E uma correntinha. Tudo dentro dessa alça, né? Dessa alcinha aqui. Laço a agulha, venho na próxima alça, que é essa daqui, ó. E vou fazer sete pontos altos. Mas, vou fazer pontos alongados. Ponto alongado é assim. Você laça a agulha e puxa uma laçada. Laça, laça novamente, puxa duas. Laça novamente, puxa duas. Por que que eu tô fazendo assim? Porque eu quero um ponto alto que fique um pouquinho maior. Então, olha, normalmente o ponto alto é assim. A gente laça, não é? A agulha. Laça e puxa duas. Laça e puxa duas. Não é assim o ponto alto? E ele fica um pouquinho menor. Então, agora, eu vou fazer esse ponto alto alongado. Não é ponto alto duplo, tá? É ponto alongado. Lacei a agulha. Venho aqui na alça. Puxo. Laço. Tiro um. Laço. Tiro dois. Laço. Tiro dois. Tá bom? Então, eu já fiz dois pontos altos alongados. Eu tenho que fazer sete. Então, eu vou fazer o terceiro ponto. E mais um. Já são quatro. Cinco. Seis. Sete. Então, numa alcinha só, eu faço sete pontos alongados. Faço uma correntinha. Venho na próxima alça, essa alça aqui. Prendo com um ponto baixo. Faço uma correntinha. Vou na próxima alça. Aqui, eu vou fazer sete pontos altos alongados. Então, é assim. Uma alcinha, a gente só faz o ponto baixo, né? E na outra alça, faz sete pontos altos alongados. Aqui, eu vou fazer sete pontos altos alongados. Aqui, já tem quatro. Então, vamos lá. Cinco. Seis. E sete. Faço uma correntinha. Faço uma correntinha. No próximo, um ponto baixo. Uma correntinha. E já vamos na próxima alça fazer os sete pontos altos alongados, tá? Eu vou fazer a carreira toda. E depois, eu mostro como que a gente continua. Olha aí, terminei de fazer os últimos pontos altos. Agora, eu vou fazer uma correntinha. E cheguei aqui no primeiro ponto baixo. Então, aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Cortar o fio e arrematar, tá? Então, quem quer fazer a xuxinha com uma cor só, arrematando o fio aqui, ela já tá pronta. Olha, como é que ela fica bem onduladinha, né? Só que eu preciso fazer agora é arrematar os fios, né? Do início e do fim. E quem quiser uma cor só, já tem uma xuxinha pronta. Quem quiser com duas cores, então, vai fazer agora mais uma carreirinha aqui, que eu já vou explicar. Agora, eu vou trabalhar a outra cor. Aí, eu venho aqui em qualquer uma dessas correntinhas que tem aqui, ó. Essas correntinhas que ficam entre os pontos baixos. Vou inserir a agulha, puxar aqui, ó, uma laçadinha do ponto baixo. E fazer um ponto baixo. Vou deixar aqui o fiozinho pra eu arrematar depois, tá? Faço uma correntinha, venho aqui entre os pontos altos, vou inserir aqui no meio e fazer um ponto baixo. Uma correntinha, venho aqui no meinho... Faço um ponto baixo. Uma correntinha, um ponto baixo. Assim, eu vou contornando... Contornando todos os pontos baixos, olha. Uma correntinha, um ponto baixo. Uma correntinha, um ponto baixo. Tá? Dá pra pegar também aqui, que normalmente, quando a gente vai fazer o ponto, a gente pega aqui, né? Embaixo dessas duas laçadinhas. Mas aí, ó, ele fica... Se eu pego assim, vou mostrar. Aqui, ó, né? Embaixo dessas duas laçadinhas. Ele vai ficar um acabamentinho menor, tá vendo, ó? E quando eu pego aqui nesse meio, eu tenho um ponto um pouquinho mais alongado, que fica mais bonitinho e também dá uma... Faz um entremeio mesmo entre os pontos baixos. Então, eu prefiro fazer assim, tá? A gente insere a agulha aqui, ó. Entre os dois pontos altos, olha. Aqui. Faz o ponto baixo, dá uma laçada, vem novamente. Então, a diferença é só essa. Em vez de pegar aqui, que eu tenho até uma laçadinha que fica por baixo, não. Eu pego aqui, já no meio. Tá? Fiz todas as correntinhas, faço todos os pontinhos baixos, faço mais uma correntinha. Venho aqui, ó, um ponto baixo. Já pulo pro próximo aqui, faço um ponto baixo. Aqui não vai correntinha, tá? Faço uma correntinha e começo agora a trabalhar ponto por ponto. Tá vendo? E é isso que eu vou fazer em toda essa volta da xuxinha. A gente vai fazendo esse ponto baixo e correntinha. E olha como é que fica. Tá vendo? Que já deu um efeito bem bacana. Quando isso aqui fica tudo franzidinho, ela se destaca bastante essa cor diferente. Tô chegando aqui no finalzinho da carreira. Agora, fazer os últimos pontos baixos. Correntinha, ponto baixo, correntinha, ponto baixo. E agora, aqui, eu já faço um ponto baixíssimo no início, no ponto que iniciou a carreira. Vou cortar e arrematar o fio. Arrematando o fio, já vai tá pronta. Olha, como fica bonito esse efeito. Né? E aí, você gostou do vídeo? Gostou desse efeito? Se você gostou, curte, comenta, compartilha. E aí, você gostou do vídeo?